Viu? Eu vou preparar, vocês observam aqui por favor, viu? Tá bom, obrigada. Eu não vou, eu tô olhando daqui. Tá bom, bom dia, querida. Calma. Guardado, senhor. Olha. Engraçado o carro, que faltear. É meu jeito, sim. Todinha, viu, filho? Vou deixar ele um pouquinho dentro. Mas ali dá pra treinar, viu? É mesmo? Olha, confere se eu adoro. Ó, tá vendo, Evelyn? Tá cheio de fiscal. Desceu o bracinho aqui. Prontinho, líquido injetado, seringa vazia. Aê, Deus abençoe. Amém, tenha um bom domínio. Amém. Amém.